É hora de fábrica dos óculos aqui e a gente tem um recadinho para a Regiane, não é? A Regiane que é responsável pelo cenário novo, do estilo próprio, gente, olha quem é que tomou conta. Primeiro a gravar. Ele já disse que agora aqui é o lugar dele e não sai mais daqui. Eu que cheguei primeiro, né? Eu que cheguei primeiro. A Regiane, ela vai chegando devagarinho. Tu viu? Então a Regiane foi indicada pelo Gustavo, vai estar aqui no Feminíssimo a partir do dia 2 e vocês vão conhecer o trabalho incrível que a empresa dela faz, não é, Gustavo? E hoje, gente, a fábrica dos óculos nos trouxe nada mais, nada menos do que Nike e Calvin Klein. Vocês ouviram muito bem. Nike e Calvin Klein para os nossos óculos de receituário. Bárbaros, não é? A Nike é uma novidade na fábrica dos óculos, não é, Gustavo? São óculos mais leves, perfeitos, e eles têm um encaixe perfeito mesmo, não é? Olha aqui, ó, gente, eles têm essa pegada esportiva com coloridos, não é? Eu achei lindas essas coisas. Lindos, lindos. Olha isso aqui, gente. Que peça incrível, hein, Gustavo? Não, e por que que eles são mais leves, Gustavo? É um material de TR90. Dizem que é bem mais leve que o polímero, né? Mas a gente é só usando mesmo. Tá, é a pergunta que não quer calar. O teu é Nike? Por isso que eu tenho ódio! Gustavo, vai apanhar com o site. Eu vou trocando, né? Ele tem quantos óculos de grau tu tem, ó, Gustavo? A cada novidade que chega eu já vou pegando pra mim. Olha aqui, que é esse aqui. Um dia eu vou ser dona de uma fábrica dos óculos, vou pegar todos os óculos. Olha só, para quem é esportista, né? Mais excretos. Só que tem um cabelinho, né, grisalho, que é combinar com a armação. Ah, show, hein? E aqui nós temos os Nike. Os Calvin Klein. Os Calvin Klein, desculpa. Olha que lindo. Não, eu me apaixonei por dois aqui, que foi este aqui, que eu achei lindo. Sempre é redondo, né? Não, nem sempre, porque agora vem um padrato. E este aqui foram as minhas paixões. E tu viu o tamanho dele, o tamanho bom. Ah, bárbaro. Olhem a graça desse azulzinho. E aqui, né, se a pessoa usa um terno, uma gravata e não quer deixar de usar a marca, tem também. Olha que chique, gente. Bárbaro, né? Boa, né? A gente investe em mercadoria que tem boa saída, né? Que o pessoal procura. Então a gente vai devagarinho. Sim, eles têm um feeling para saber o que o cliente deles está buscando, não é? É tudo um estudo, né, cara? Claro, não é só tu ir lá comprar e botar na loja, não é? Se não fosse, se fosse assim, eu botava só a minha marca, né? Não, eu posso. E o que eu acho bacana na fábrica dos óculos é que eles veem esse cliente no seu todo, não é? Aquilo que ele busca, eles procuram peças que vão ficar adequadas para vários tipos de rostos, para vários estilos. Então na fábrica dos óculos não tem como tu chegar lá e não sair satisfeito com o teu óculos, não é? Primeiro, porque trabalham com as melhores marcas. Segundo, porque trabalham com os melhores preços e melhores condições. E terceiro, porque a equipe que é técnica em ótica na fábrica dos óculos é incrível. Tentamos, né? Posso dizer isso assim, com toda a segurança, porque o atendimento deles é maravilhoso. Além da loja, onde a gente tem quantas possibilidades de escolha. Hoje eu abri a loja e eu recebi um elogio cedo da manhã, né? A pessoa me disse, um senhor me disse assim, como é bom chegar na loja e ter um atendente tão amável. Imagina, né? A gente só faz o nosso trabalho, né? Mas não é todo mundo que é assim, isso é um diferencial de vocês, da tua família. Não é, Gustavo? Vocês são muito acolhedores, muito profissionais. E isso desde a época que eu conheci os pais do Gustavo, não é? Então, gente, eu não preciso de mais motivos para você escolher a fábrica dos óculos. Porque lá a gente encontra profissionalismo, competência, qualidade. Não é? Na Berlim, número? 832. De encontro com a Nova York. E se você quiser chamar a fábrica dos óculos domiciliar, é só ligar que um técnico vai até você. E aí Legenda Adriana Zanotto